Música Escoras de eucalipto que sustentam a parede histórica que resta da antiga máquina São Paulo no centro de Limeira ao lado do viaduto Antônio Férez estariam vencidas A informação foi postada no Facebook pelo arquiteto Felipe Penedo As escoras foram colocadas quando ele ainda era secretário de Habitação em Limeira na gestão do ex-prefeito Paulo Radiste há seis anos Foi uma ação provisória pelo risco de queda após a sequência de desabamentos Ocorreram desabamentos em 2010, 2012 e por fim em 2013 Este último caso causando destruição de metade da parede antiga da máquina São Paulo por conta de uma tempestade à época Aqui existe uma fábrica que era a máquina São Paulo Talvez a maioria das fábricas de Limeira saiam daqui Então muita gente comeu desse lugar, aprendeu a trabalhar Daqui saiu um ex-prefeito da cidade, daqui saiu a primeira prefeita do Brasil Daqui também saiu uma mulher que foi deputada estadual por Limeira Então esse prédio, esse complexo, ele tem uma relevância histórica enorme para o município Essas escolas de eucalipto já tem seis anos Então a gente corre o risco de perder a única parte que sobrou desse prédio com toda essa relevância histórica Tudo aqui é uma escola provisória de eucalipto Com fixação muito provisória Então o correto é já substituir isso por algo definitivo Ou substituir as que estão aí existentes Até que se execute um projeto para esse local O local onde está a parede histórica foi comprado pela prefeitura há 12 anos Mas até hoje não é usado em sua totalidade Apenas o centro de promoção social municipal ocupa parte do espaço público Ainda marcado pelo abandono Existe também uma obra inacabada O que seria um shopping popular Próxima ao terminal de ônibus do transporte coletivo Segundo Penedo, agora as escoras também estão contribuindo para deixar o espaço com aspecto ainda mais de abandono Pois já estariam podres Já tem seis anos daqui, sob sol e chuva Então você pode ver que algumas já estão podres Algumas já romperam Algumas estão bem descascadas Então assim, particularmente eu fico extremamente chateado e preocupado de estar vendo esse patrimônio da cidade novamente sob o risco de virar ruína A Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Limeira informou por nota que os escoramentos foram vistoriados no dia 27 de dezembro de 2018 e que não há nenhuma inconformidade Ainda de acordo com a pasta também foram realizadas manutenções Técnicos da Secretaria irão vistoriar a partir de hoje os escoramentos novamente e se necessário, será realizada a devida manutenção em breve Sobre os projetos para a área que está abandonada Ainda segundo a nota, a Prefeitura tem o propósito de fazer uma parceria público-privada para o uso de todo o espaço com uma área destinada à realização de eventos e abrigando outros serviços como estacionamento, área de convívio, lazer e entretenimento Não há, no entanto, uma data definida nem outros detalhes acertados por enquanto ainda segundo a Prefeitura de Limeira Música 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 Música